É tudo nosso Se não for nas conquistas Olha a tropa da surrata nas pistas Música Novinha, essa proposta vai pra tu Novinha, essa proposta vai pra tu Novinha, essa proposta vai pra tu Vamo fuma um Vamo fuma um Quando nóis fica suave você senta no piso Novinha, essa proposta vai pra tu Novinha, essa proposta vai pra tu Vamos fumar um, vamos fumar um Quando nóis fica suave você senta no piso Vamos, vamos fumar um, vamos fumar um Quando nóis fica suave você senta no piso Quando nóis fica suave você senta no piso É tudo nosso, se não for nas conquistas Olha a tropa da surrata nas pistas Vamos fumar um, vamos fumar um 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 Vamos fumar um, vamos fumar um